Vamos aplaudir esse Deus bem forte, vamos declarar que o Senhor está desse lugar, oh glória! O nosso amazô é bonito pra Ele! E Ele está desse lugar pra fazer milagres na sua vida, oh glória! Tão certo como vivemos, o Senhor se faz presente, oh glória! Levanta a sua voz, diga! Deus está aqui, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Essa você conhece, levanta a voz, diga, vai! Deus está no meio de nós, oh glória! Tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga tão certo! Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te declarando. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, declara isso. Deus, Deus está aqui, aleluia. Tão certo como há que eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Levanta a voz, diga tão certo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo. Cante assim pra ele. Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Diga pra ele, vai Louvemos ao Senhor Magnifiquemos em louvor Excelso Excelso Supremo Muito grande louvor Diga louvamos! Louvemos Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Diga Cristo é! Cristo é a nossa vida O motivo do louvor Em nosso novo coração Pois morreu Pois morreu a nossa morte Pra vivermos sua vida Nos trouxe grande salvação Diga pra ele assim Osana, osana Osana, osana Osana ao nó Diga pra ele, osana, diga Osana, osana Osana, osana Osana ao nó Deixa eu subir pra ele, diga Osana Osana, osana Osana, osana Osana ao nó Mais uma vez, diga Osana Osana, osana 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 Levanta sua voz, diga pra ele Osana Osana, osana Osana, osana Osana ao nó Osana, osana Osana, osana Osana, osana Osana, osana Osana, osana Osana Eu quero ouvir a sua voz Segura, Marquinho Cristo é Cristo é a nossa vida O motivo do louvor Em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte Pois morreu a nossa morte Ele morreu a nossa morte E vida abundante E vida abundante nele Salvação Obrigado Jesus pela vida do Senhor Obrigado Jesus Parabéns